Essa tal de Skull Beats Tá deixando elas malucas Nova onda aqui do baile Manda beijo e enfina a bunda Vai desce, vai desce Leva eles a loucura Vai sobe, vai sobe Manda beijo e enfina a bunda Vai desce, vai desce Leva eles a loucura Vai sobe, vai sobe Manda beijo e enfina a bunda Vai desce, vai desce Não para, rebola desse jeitinho Se aqui tem mulher solteira Abre a boca e dá um gritinho Levanta a azulzinha com a amiguinha do lado Vai descer agora Vai descer, vai descer agora Vai descer, vai descer agora Só quem tá sem namorado Vai desce, vai desce Leva eles a loucura Vai sobe, vai sobe Manda beijo e enfina a bunda Vai desce, vai desce Leva eles a loucura Vai sobe, vai sobe Manda beijo e enfina a bunda Essa tal de Skull Beats Tá deixando elas malucas A nova onda aqui do baile Manda beijo e enfina a bunda Vai desce, vai desce Leva eles a loucura Vai sobe, vai sobe Manda beijo e enfina a bunda Vai desce, vai desce Leva eles a loucura Vai sobe, vai sobe Manda beijo e enfina a bunda Vai desce, vai desce Não para, rebola desse jeitinho Se aqui tem mulher solteira Abre a boca e dá um gritinho Levanta a azulzinha Com a amiguinha do lado Vai desce agora Vai desce, vai desce Vai desce, vai desce Agora só quem tá sem namorado Vai desce, vai desce Leva eles a loucura Vai sobe, vai sobe Manda beijo e enfina a bunda Vai desce, vai desce Leva eles a loucura Vai sobe, vai sobe Manda beijo e enfina a bunda Vai... 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 Vai...